E aí, gente! Como vocês estão? Eu sou a Carol, do Blog News Cotidiano. Hoje, vamos aprender a incluir algumas atitudes e também fazer algumas receitinhas super legais para uma rotina de autocuidado. Tudo muito simples que você vai poder incluir aí no seu dia a dia, sem gastar muito dinheiro nem muito tempo, porque a gente sabe como a vida anda corrida, né? Então, vem comigo! O autocuidado não tem a ver só com beleza. Cuidar de si transcede à aparência física. Lógico que tem a ver também com saúde física, mas também tem a ver com saúde mental. Hoje, vou trazer alguns hábitos e receitas para você cuidar da mente e do corpo, de manhã até a noite. Então, vamos começar do início. A primeira coisa é quando acordamos. Me diz aí, você já acorda correndo ou olhando o celular? Então, para tudo. A partir de hoje, você vai acordar e se espreguiçar, antes de se levantar. Você sabia que se espreguiçar é um modo de dizer ao seu corpo que é a hora de se ativar depois de um período paradinho? Então, acorde e se espreguiçar, só são alguns segundos aí do seu dia. Depois, levanta e se espreguiça de novo. Se estica todo. E aí, o dia pode começar. Já acordei, me espreguicei e me levantei. Então, qual o próximo passo? Começar a trabalhar? Não, de jeito nenhum. Vamos tomar um copo de água. Sim, um copo de água inteiro. Antes de qualquer coisa. Depois, você pode começar o seu dia. Comer, fazer um exercício físico, trabalhar. Enfim, o que você quiser. Depois daquele almoço saudável que eu sei que você comeu aí, quanto tempo você se dá de intervalo? O ideal é de pelo menos uma hora de descanso. E dentro desse tempo, dá pra meditar, ler um livro, andar um pouco, tomar um chá. Agora, se você trabalha de casa, dá pra ir além. E se você não trabalha de casa, não tem problema. Pode fazer essa receita a hora que chegar do trabalho. Então, vamos fazer uma pausa de pelo menos 10 minutos nessa correria do seu dia. Nesse estresse todo e fazer um escaldapés de relaxamento. Receita na tela, produção. Os ingredientes e itens necessários são 2 gotas de óleo essencial, de preferência de alecrim ou lavanda. 2 a 3 colheres de sal grosso. E uma bacia grande com água morna. Misture tudo e mergulhe seus pés. Olha como é simples. Eu já estou aqui com a bacia de água morna. E agora eu vou incluir as 2 gotas do óleo essencial. Eu optei pela lavanda. Mas ambos, de lavanda e alecrim, são relaxantes. Inclusive, olha aqui o vídeo sobre óleos essenciais que fiz pra vocês. Tá aqui em cima. Depois de incluir o óleo, é só jogar o sal grosso. Eu coloco aqui 2 ou 3 colheres de sopa. Mistura tudo e prontinho. É só colocar os pés e relaxar. Fica aí uns 10 minutinhos e você vai dar aquela quebrada na correria do seu dia. Vamos agora a uma dica de autocuidado para depois do trabalho. No final do dia. Lembrando que você pode adequar essas receitas e as dicas ao seu dia a dia. Conforme a sua rotina e também os seus horários. A gente chega cansado em casa, né? Então, é hora de relaxar. Eu vou deixar aqui uma receita para o rosto, que você vai aproveitar para fazer antes do banho. E aí, enquanto faz efeito, você pode meditar um pouco. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de chá de camomila gelado e 2 gotas de óleo essencial de lavanda ou alecrim. Eu já preparei aqui o meu chá de camomila. Pode ser chá de saquinho mesmo, se for mais fácil. Mas, se você puder e quiser, use também a camomila pura, que você encontra aí nas lojas de épocas. Faça o chá normal e deixe esfriar. Eu fiz aqui uma xícara. Você vai lavar o rosto com essa misturinha. Depois, inclua as gotinhas do óleo essencial. E veja que estamos usando o mesmo do escaldapés, que é para facilitar aí a sua vida. Antes de passar no rosto, retire a maquiagem, caso você esteja, e lave bem ele. Essa misturinha pode ser usada todos os dias, com o rosto limpo, após a lavagem. Seja de manhã ou à noite. Essa receita é um tônico facial perfeito. E o chá tem validade de 2 dias na geladeira. Beleza? Para a hora do banho, eu vou dar duas dicas. Um esfoliante para o corpo e um óleo essencial para o box. O óleo essencial para o box, eu indico o patchouli. Pingue de 2 a 3 gotas no canto do box, para ele evaporar. Caso você opte por um banho de banheira, pingue 10 gotas desse mesmo óleo na água. Agora, a receita do esfoliante para o corpo. Mas antes, lembre-se de não usar todo dia. Faça isso em torno de uma vez por semana. Beleza? Além disso, esse esfoliante, ele também é hidratante. Ou seja, prático, barato e eficiente para tudo. Vamos à receita. Os ingredientes necessários são 3 colheres de sopa de óleo de coco e 1 copo de açúcar, de preferência o orgânico. Coloque o óleo de coco para aquecer rapidamente no micro-ondas e depois misture com o açúcar num recipiente. Antes de tomar o banho, passe a mistura no corpo, fazendo movimentos circulares por 3 a 5 minutos. E, depois, lave o corpo. E tá pronto. Pode agora relaxar. Antes de dormir, a minha dica é não pegar o celular. O brilho de telas, mesmo que no mínimo, ativa o nosso cérebro. Então, escolha um bom livro e relate. E mais uma coisa. Nós falamos aqui em saúde mental como parte do autocuidado. Então, se possível, destine um dia na sua semana para uma conversa com o terapeuta. Caso não seja possível, foque numa boa alimentação, exercícios físicos regulares e boas conversas com pessoas que levantem o seu astral. Então, fica com a gente para mais dicas, hein? Assina aqui o canal, ativa as notificações, curte os vídeos e compartilha bastante. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.